Neste momento, então, passamos à mesa fake news com Eugênio Butti, jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Pabllo Hortelado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, também da USP. E Paula Cesarino Costa, ombudsman da Folha de São Paulo. Alô. Bom dia. Queria agradecer à Unicamp pelo convite para participar desse seminário e mediar essa primeira mesa sobre fake news. O que quer que essa expressão possa significar. Só um primeiro aviso que me pediram é que, depois das falas dos dois convidados, haverá pessoas para pegar perguntas no debate que se seguirá nas extremidades da sala. Bom, depois dessa apresentação brilhante do professor Giacoya, e estando aqui do lado de dois especialistas no tema, eu acho que a minha colaboração se dará mais no relato do que eu acompanho no dia a dia dos jornais, e especialmente na preocupação dos leitores em relação a notícias falsas, que chegam até o ombudsman, todos eles. Acho que a primeira questão que nós devemos discutir aqui é a questão de o que é fake news. Na tradução literal e direta, evidentemente, que fake news são notícias falsas. Por princípio, notícias não são falsas. E se são falsas, não são notícias. Quer dizer, aí já está a primeira contradição da conceituação de fake news, que os meus colegas provavelmente devem aprofundar mais em seguida. Eu gosto de citar uma frase da Margaret Sullivan, que é a crítica de mídia do Washington Post e ex-ombudsman do New York Times, que fala, temos de chamar uma mentira de mentira, chamar um engano de engano. Se há uma conspiração, que assim seja definida. Designar tudo isso como notícia falsa é por demais impreciso. Acho que esse é um dos temas importantes para se iniciar a discussão sobre fake news, para a gente saber do que nós estamos falando mesmo. Vou relatar rapidamente o que, no dia a dia do trabalho de ombudsman, os leitores costumam chamar de fake news ou considerar fake news. Em resumo, é uma espécie muito variada de erros, de distorções, de omissões, de invenções e de mentiras propriamente ditas. Alguns exemplos que vale citar rapidamente. Por exemplo, quando o jornal publica artigos de opinião que contém informações erradas ou distorcidas, o leitor cobra e considera aquilo fake news. Quando o jornal reproduz boatos não comprovados que circulam nas redes sociais, é a mesma coisa. Quando o jornal é impreciso e dá fôlego a informações falaciosas, os leitores também apontam fake news. Tem ali uma série de casos que poderia citar, mas que acho que não vale a pena. É um pouco mais para dar uma ideia de como fake news, de uma certa forma, está confuso e mistura muitos tipos de situações. Eu acho que a minha primeira sugestão, digamos, concreta, é que é necessário conceituar e limitar o que se considera fake news. Esses exemplos que eu dei são erros, são imprecisões, são falhas graves de procedimentos jornalísticos, mas não são, provavelmente, ou nem sempre são fake news. Não quer dizer que são menos graves, mas não são fake news. Na minha avaliação, o que a gente deveria, talvez, considerar notícia falsa é a narrativa deliberada que falseia os acontecimentos, que transforma declarações, relatórios com intenção de provocar perdas, como, por exemplo, perda de votos ou ganhos, ganhos financeiros. Enfim, o deliberado é a intenção de cometer o desvio, é fundamental e essencial para a gente poder qualificar esse debate. Onde é que estão as fake news e onde os leitores se alimentam delas? Bom, é óbvio dizer que as diversas redes sociais são um ambiente onde mais se criam, se consomem, se espalham, as chamadas notícias falsas, que se propagam aí em proporções virais. A revista Science publicou uma pesquisa bastante interessante que quantificou que a probabilidade de uma notícia falsa ser compartilhada é até 70% maior do que uma notícia verdadeira. E, quando compartilhada, elas se espalham mais rapidamente e alcançam muito mais gente. E, surpreendentemente, o estudo mostra que os maiores responsáveis culpados por espalhar essas informações não são os robôs, mas são as pessoas propriamente ditas. A diferença é que essas pessoas se acabam mais atraídas pelas notícias falsas porque, em geral, são muito mais interessantes, mais divertidas, mais curiosas, enfim. Isso faz com que essa notícia falsa se espalhe em uma velocidade muito maior do que uma notícia verdadeira, muitas vezes mais importante, mas muito menos interessante. É um pouco como se fosse uma fofoca que se espalha no bairro e a pessoa não só quer divulgar ela, como, de uma certa forma, ao saber, supostamente, dessa informação, é como se ela tivesse uma informação privilegiada, é como se ela soubesse mais do que os outros. Nessa mesma pesquisa, eles... Enfim, a explicação que eles dão, evidentemente, é que o modelo de funcionamento das redes sociais incentiva essa propagação de mentiras. Uma vez que, no modelo de negócios, quem publica uma notícia ganha dinheiro. A cada clique que se dá numa notícia, existe um ganho financeiro. Então, as notícias falsas são muito mais acessadas. Logo, as dão muito mais dinheiro. Então, isso é uma outra questão aí, um pouco paralela, mas que também se precisaria discutir. Enfim, levanto... Acho que isso tudo faz surgir de uma série de questões que têm respostas difíceis que eu não saberia dar. Primeiro, é óbvio, como identificar o que é falso e o que não é falso na internet. Quem vai fazer esse julgamento, essa definição do que é falso ou do que não é falso? A própria plataforma da internet, haverá grupos civis que vão se dar ao... se preparar para tomar essa decisão? Enfim, ou vai ter as notícias falsas? Enfim, é preciso saber como é, quem são as pessoas que vão resolver dizer o que é e o que não é. Um outro dado que eu acho que vale a pena citar aqui, de uma outra pesquisa do Instituto Reuters, é que mostra uma relação importante do chamado consumidor de notícias. que, cada vez mais, ele está desconfiado do meio aonde ele capta a informação. Eles fizeram um levantamento com mais de 70 mil pessoas em 37 países, que concluiu que pouco mais da metade, 51%, diz que confia na mídia que usa a maior parte do tempo. Menos de um quarto, 23%, afirma confiar nas notícias que encontram nas mídias sociais. Isso é importante para uma reflexão, especialmente dos jornais tradicionais, digamos assim, enfim, da sociedade como um todo. 54% dessas pessoas dizem que estão muito ou extremamente preocupadas com o que é real e o que é falso daquilo que lêem na internet. E grande parte dessas pessoas acha que a mídia não faz um bom serviço de separação, de identificação daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Curiosamente, os brasileiros, entre esses 37 países, são os mais preocupados com as extremadas fake news. 85% dizem que têm essa preocupação de saber o que é verdadeiro e o que não é. Um detalhe curioso, especialmente nesse momento que o país vive, é a percepção dos entrevistados de que os políticos estão aumentando propositalmente a confusão ao tentar desacreditar a mídia de notícias tradicional. Digamos que isso é, classicamente, nos Estados Unidos, o que acontece com o Trump. Bom, além disso, outra coisa que é importante, que também é surpreendente, é que o uso, apesar do crescimento das redes sociais, o uso da mídia social como fonte para notícias, segundo esse estudo, vem caindo em todo o mundo. Enfim, uma relação direta com essa questão da desconfiança que as pessoas têm da informação captada nas redes sociais. E, mais ao mesmo tempo, as pessoas têm usado cada vez mais os aplicativos de mensagem para compartilhar informações. Quer dizer, as pessoas saíram um pouco, digamos, de Facebook, de Instagram, mas estão usando o WhatsApp, por exemplo, para compartilhar informações. E o que é mais preocupante é que muitas delas dizem que repassam até mesmo o que acham que é mentiroso. e muitas também compartilham aquilo sem ter lido, apenas olhando o título, vendo a imagem e compartilham. Então, aí vem também uma outra discussão, que é uma discussão menos da mídia, mas mais da sociedade, de que comportamento as pessoas devem ter em relação ao que lêem nas redes sociais. Na Colômbia, por exemplo, existe uma campanha nacional para que as pessoas pensem duas vezes antes de passar para frente alguma informação. No México, por exemplo, o uso das notícias falsas por WhatsApp foi perturbador na eleição que teve em julho. Uma outra questão que eu acho importante, mais ligada propriamente, digamos, ao dia a dia da imprensa, dos jornalistas, é se as iniciativas de checagem e de combate à notícia falsa estão funcionando e são suficientes. Hoje, as maiores organizações do mundo estão empenhadas em combater as fake news e em reforçar, evidentemente, a qualidade da informação e criam vários mecanismos para tentar checar o que é fake news. São inúmeros projetos nacionais, internacionais, transnacionais, de checar informações e informar para os leitores, ouvintes, o que é falso e o que é verdadeiro. Aqui no Brasil, além das agências de checagem, como a Lupa e a Os Fatos e outras, que, na verdade, eu acho que são uma estrutura um pouco diferente, todos os principais órgãos de comunicação tradicionais criaram o seu Forna Informações, Estadão Verifica, Fato ou Fake, que, enfim, tem milhares ali de iniciativas que acho fundamentais, que são importantes, mas que eu não sei se são suficientes. Tem ainda esse grupo, esse Comprova, uma iniciativa importante e rara de vários, de 24 veículos de comunicação com o apoio do Facebook e do Google, que tem feito também checagem de informações que circulam nas redes sociais. Aí, um dado da Folha, assim, como curiosidade, o serviço da Folha passou a funcionar em julho. O jornal tem recebido, em média, 25 mensagens por dia que considera passível de verificação. Recebe muito mais mensagens, mas muitas delas não são nem... nem vale a pena checar. E aí tem publicado, hoje em dia, praticamente uma checagem por dia. Agora, chegamos a uma situação em que você tem notícia que é o seguinte, o vídeo de Lula, não sei o que lá, não é verdade. A declaração de não sei quem não foi. Então, a gente passou... Aquilo que antes era antinotícia, que era o não, passa a ser a notícia. Então, isso é uma questão complicada. Porque, imagine-se que notícias dessas valem a pena ser verificadas. São milhares de notícias. Quais são aquelas? Que critério que os jornais vão ter para escolher uma e não escolher outra? A exposição eventual até da negativa de uma notícia não é, ao mesmo tempo, uma divulgação da própria notícia? Uma vez que a credibilidade da imprensa... Enfim, essa é uma questão que eu acho que precisa muito ainda ser discutida internamente nos meios de comunicação. Por exemplo, até sexta-feira, o Jornal tinha feito 40 checagens, sendo 32 falsas. Quer dizer, é muito tempo gasto para desmentir boatos. Então, fica para mim o que acho que são as perguntas... Algumas perguntas essenciais. Quanto de tempo, de esforço, de recurso, é gasto hoje para desmentir o que a gente pode dizer que são torpesas, que são criancices, notividades que poderiam estar sendo empregadas na busca, na pesquisa, na investigação, de assuntos muito mais importantes e relevantes para a sociedade. É uma questão que deve se discutir. Ainda mais no momento em que as empresas estão em crise, quer dizer, como selecionar aquilo que realmente vale a pena e como decidir o que deve ter destaque, o que desmentido merece o destaque. Enfim, é mais ou menos... Na verdade, são três perguntas que são a mesma. Quer dizer, faz sentido você ter um número de profissionais destacado só para isso, com tantas coisas que poderiam ser distribuídas ao leitor, que surpreendessem o leitor, que fossem relevantes para o leitor? Enfim, não dá para não ter, mas, ao mesmo tempo, é preciso ver qual é esse limite, quais são as condições que os jornais têm que ter. Bom, acho que esses eram mais ou menos os pontos que eu gostaria de colocar aqui para passar a palavra para os meus colegas de mesa. Para encerrar, acho que vale a pena lembrar um trecho de um editorial do New York Times, que eu citei em uma coluna, que resume A cura para o falso jornalismo é uma dose esmagadora de bom jornalismo. Acho que é isso. Passa a palavra aqui para o Eugênio, suponho. Bom dia, muito obrigado pelo convite aos organizadores do evento. Eu fui convidado recentemente para um seminário que tem como virtude a brevidade e a concisão, e eles diziam no convite, não gaste tempo agradecendo o convite, que é justamente o que eu estou fazendo. Mas são protocolos que não dá para deixar de observar, e, sobretudo, porque são, no meu caso, especialmente verdadeiros. Eu adorei a palestra do meu mestre Jacóia, que já me deu lições particulares de filosofia, e eu que não aprendo, mas ele ensina bem. A Paula, gostei muito também, e é um prazer estar na mesa, junto com o Pablo. Quero saudar a Unicamp pela realização, a Unicamp, a Folha, pela realização deste encontro. O motorista que me deixou aqui falou, eu espero que o público... Verdade, ele falou, eu espero que o público esteja desperto e atento. E eu pensei e respondi para ele, eu espero que o público esteja lá. E é uma alegria também ver tanta gente reunida para essa discussão. Eu vou fazer uma recapitulação, tentando investigar um pouco, eu trouxe um texto, mas eu não vou ler, tentando investigar um pouco a relação entre fato e política na perspectiva de um jornalista e de um professor de comunicação, que é o meu caso. Ou seja, eu não vou fazer isso como um pensador da política, não posso fazer isso como um filósofo, que eu não sou, mas eu posso olhar em retrospectiva a produção desse conhecimento para refletir por que razão os fatos nos são tão caros e tão essenciais. Eu vejo, nisso que a Paula lembrava aqui, esse esforço do jornalismo em verificar o que é fato e o que não é, uma reação instintiva. Não é bem algo planejado. É claro que o jornalismo sempre verificou os fatos, é a função institucional que a ele cabe para que o jogo da democracia funcione, mas a carga sobressalente ou adicional de investimento e de energia que isso tem merecido, eu reputo como uma reação instintiva. É quase que um impulso na defesa da democracia e na defesa da política dentro dos marcos da democracia. Sem fatos, não há política. Eu vou repetir. A política é o debate das opiniões, mas se elas não estiverem lastreadas nos fatos, a política se perde. E o nosso modo de resolver as coisas estará posto em xeque. Há um efeito grave que vem como um rescaldo ou uma ressaca ou ainda como uma consequência irrefletida da avalanche das fake news. Eu gosto da expressão, embora ela seja problemática. há um dado que eu poderia somar aos parâmetros que a Paula listou aqui sobre fake news, que é as fake news falsificam a condição de relato jornalístico para si mesmas. Elas são uma falsificação não pelo que dizem, mas pela maneira como se apresentam. Elas são jornalismo falsificado. é interessante porque elas procuram se revestir de uma prosa jornalística, de um estilo jornalístico, como se com isso conseguissem capturar uma certa credibilidade inercial que fica na sociedade e que leva as pessoas a acreditarem quase que naturalmente quando um discurso tem a aparência de jornalístico. então elas são fake a começar pela sua condição. Isso é uma característica definidora na forma das fake news. Há o efeito também de que elas contam algo que não é verdadeiro no sentido factual, mas elas antes de tudo falsificam a sua própria condição. e por isso a Paula tem toda a razão quando fala uma notícia se é falsa não é notícia, porque o jornalismo erra, o jornalismo conta mentiras, para contar mentiras a imprensa seria suficiente, mas a falsificação da condição de discurso jornalístico é um dado novo, assim como é um dado novo a escala e assim como é um dado novo a velocidade e assim como é um dado novo o modo de produção. Há um modo de produção que é uma novidade. Há um modo de produção baseado nos tentáculos espetaculares das plataformas sociais que remunera a mentira. Então, sim, a mentira é tão antiga quanto a linguagem, sim, a mentira é tão antiga quanto a cultura, quanto a humanidade, mas o modo de fabricação de mentiras a partir da falsificação da condição jornalística posta hoje é um dado novo e ele corrói por dentro como um vírus as bases da política e com isso afeta a democracia. Isso é uma situação que não estava posta antes e aí entra a reação instintiva do jornalismo. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a democracia é uma experiência muito nova. Podemos pensar a política como a ciência do bom governo. A política seria antiga, mas a democracia é uma experiência recente. As mulheres começaram a votar em alguns cantões da Suíça em 1995. As mulheres começam a votar na França depois da Segunda Guerra Mundial. As garantias das minorias, a ideia de democracia como construção social de direitos é algo muito novo e ainda muito frágil. Não é algo que caia do céu. E isso precisa de bases, mas precisa de cultivo. Esses elementos estão postos sob ameaça. E as fake news ou a ideia de pós-verdade vem reforçar essa sensação e isso precisa da nossa atenção. Quando o jornalismo então se lança a apurar a diferença entre o que é fato e o que não é, entra como uma reação instintiva para proteger a ordem democrática que é a única na qual ele, jornalismo, pode existir e pode sobreviver. Uma pergunta. Como é que está o negócio de tempo? A gente pode falar? Eu queria então... Eu acho que eu falei uns 10 minutos. Eu acho que eu falei uns 10 minutos. Eu tenho mais 3. Não, eu vou falar um pouco mais, mas é uma grossura a gente extrapolar o tempo. Eu estou calculando que eu falei uns 10. mas aqui que eu vou lembrar o seguinte, que também é algo grave nesse momento. Por que não deixar a democracia aspas, fluir naturalmente de modo a permitir que as opiniões conduzam os destinos a partir das decisões tomadas nos processos normais de deliberação de uma comunidade ou de uma sociedade? Por que não deixar com que as pessoas votem em alguém porque penteiam o cabelo repartido do lado esquerdo? Ou votar em uma pessoa porque ela nunca usa camiseta marrom? Por que não? Se as opiniões são livres e se nós temos o direito de tomar nossa deliberação segundo nossos critérios qual é o problema que o meu critério seja maluco aos olhos de outra pessoa? Existe uma resposta para isso porque se isso não tiver um contrapeso se esse impulso ou se essa fluição aspas natural não tiver uma barreira a um estilhaçamento completo da ideia de sociedade e da vida em sociedade toda força que coesiona ou que permite uma organização da vida comum entra em colapso tanto é assim e aí vem a razão pela qual eu fiz essa retrospectiva tanto é assim que a ideia de fato é muito cara e é central a todo pensamento político repito falo aqui como um jornalista lendo os pensadores e não como um formulador do pensamento político ou da filosofia que eu não sou mas é notável na obra de Aristóteles política o combate que ele empreende contra Platão acusando Platão de se ocupar de devaneios embora eu veja um denominador comum entre os dois mas Aristóteles é muito enfático em clamar a chamar o seu leitor a verificar os fatos quando se trata de tomar decisões políticas os fatos que é uma palavra profusa na obra política me deu a curiosidade de ver de que vocábulos eles se originam e eu queria citar três radicais pelo menos fatos podem estar associados a um radical que é Gégon que tem a ver com eventos acontecimentos e a todo momento ele fala vamos ver o que aconteceu o que se passou uma outra palavra que gera algumas traduções com a palavra fato tem o radical erg de ergon de ergonomia de orgasmo que tem a ver com trabalho com realização coisas feitas pelas mãos humanas uma terceira uma terceira tem a ver com de aleteia que quer dizer verdade de não esquecimento a verdade são os fatos é um conjunto de sentidos de significados a verdade eu posso entendê-la aqui como os fatos que são arrancados do esquecimento e vem à tona a partir do debate público ou da investigação nesse sentido é muito representativo o termo comissão da verdade que denominou os grupos encarregados de restaurar memórias e direitos em algumas sociedades que sofreram violências políticas comissão da verdade quer dizer comissão dos fatos esses fatos norteiam as decisões na política eles pelo menos balizam são um critério definidor isso passa por Maquiavel isso passa por Weber mas não vou falar disso agora eu quero chegar em Hannah Arendt Hannah Arendt tem uma obra fundamental e um dos textos dela dos anos 60 publicado na revista New Yorker e isso é maravilhoso porque é publicado como trabalho jornalístico assim como Eichmann em Jerusalém publicado também nessa revista esse texto Verdade Política ao qual eu me refiro é publicado em 1967 e ela outra vez diz qual o lugar da verdade na política o lugar da verdade na política é o lugar da verdade factual e aí ela diferencia verdade factual é em distinção a verdade filosófica verdade metafísica verdade religiosa inclusive a verdade científica o que a leva a dizer que a liberdade de opinião é uma farsa se as opiniões não estiverem lastreadas nos fatos é disso que nós estamos tomando conta nesse momento e eu encerro aqui nós estamos tomando conta da democracia e da política na democracia para que as opiniões estejam lastreadas nos fatos e para isso é preciso um trabalho árduo intenso e maior para verificação dos fatos e separação dos fatos das mistificações das farsas das fraudes por isso que eu entendo enfim o esforço de checagem dos fatos como uma reação instintiva do jornalismo num tempo em que a democracia está ameaçada obrigado a 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 olá bom dia eu queria usar aqui meu tempo para fazer para comentar um pouquinho sobre esse fenômeno e tentar resgatar a definição do fenômeno à luz da análise do exame do fato empírico que tem surgido dos chamados sites de notícias falsas aliás até começo chamando a atenção para o fato de que no discurso brasileiro faz alguns meses isso foi estabelecido há poucos tempos a gente abandonou o termo a tradução brasileira notícias falsas e adotou fake news o que tem gerado no público em geral uma certa falta de compreensão as pessoas às vezes não sabem exatamente o que é fake news mas isso é outro assunto então eu queria falar um pouco sobre esse termo notícias falsas que é um termo que é de difícil definição porque ele não nasceu no discurso acadêmico ele nasceu na cobertura na acepção que a gente tem usado nasceu na cobertura jornalística nas eleições presidenciais americanas de 2016 para se referir a um fenômeno que estava emergindo então que era um de blogs que é o termo que se usava então que estavam difundindo boatos sobre a Hillary Clinton na forma de matérias noticiosas e para esse fenômeno começou a se dar o nome de sites de notícias falsas o site de fake news logo depois esse termo foi adotado foi totalmente incorporado no debate político o próprio presidente Trump uma vez eleito eu acho até antes de ser eleito ele já passou a usar o termo para designar a cobertura adversária a ele tratando uma matéria do New York Times Washington Post a CNN como notícias falsas e o fato desse mesmo termo estar sendo utilizado para designar um blog que difunde boatos e para designar uma matéria de um jornal bem estabelecido fez com que o termo ficasse com uma definição muito frouxa se ele se aplica a fenômenos tão diferentes será que vale a pena a gente usar mas no entanto no debate acadêmico que se seguiu a esse debate político nas eleições de 2016 muitos pesquisadores acharam que o termo valia a pena não apenas porque ele havia pegado mas também porque tinha um fenômeno novo que estava associado a ideia de falsidade se instaurou um debate entre os pesquisadores sobre como melhor definir esse fenômeno basicamente essas definições tem uma produção hoje bastante extensa de pesquisa ela se divide sobre dois aspectos de como definir as notícias falsas ou sites de notícias falsas um lado uma parte dessa controvérsia diz respeito se a gente deve se restringir aquilo que é factualmente falso aquilo que é comprovadamente falso por exemplo eu pego uma notícia eu passo por uma apuração em paralelo por uma agência de verificação e se aquilo for comprovado que é falso que tem um fato falso dentro ele é uma notícia falsa e essa definição quem opta por essa definição enfrenta as críticas dois tipos de críticas primeiro porque ela não distingue o erro da falsidade maliciosa e a segunda crítica que sofre essa definição é o fato de que quando a gente vai observar o fenômeno a gente não está vendo só a mentira travestida de jornalismo a gente está vendo uma série de procedimentos de distorção dos fatos que são manchetes em desacordo com o texto a gente tem visto fatos tirados de contexto relatos especulativos apresentados como se fossem relatos factuais uma série exageros omissões fatos tirados de contexto então a gente tem uma série uma gama de procedimentos distorsivos que são muito mais frequentes quando a gente observa esses chamados sites de notícias falsas eles fazem uso muito mais desses procedimentos do que da mentira embora a mentira exista e ela é bastante relevante ela tem performance tem um estudo famoso na SAIS mostrando que a mentira ela tem uma performance de difusão ela tem uma capacidade de difusão nas mídias sociais muito maior do que os fatos porque ela se ajusta aos discursos políticos ela não precisa ser até aos fatos ela se ajusta por ser mentirosa muito melhor e ela se difunde muito mais rapidamente mas a segunda controvérsia dizia justamente respeito a essa intenção tem algumas dessas definições que dizem não, não é apenas o erro ou a distorção é aquela que é maliciosa que ela é feita com propósitos maliciosos ela é feita para enganar ela não é fruto de um erro de apuração e o problema dessa definição é que a gente nunca tem acesso à intenção dos agentes quando você recebe quando você verifica um site você não sabe se aquilo lá é um jornalista que apurou mal ou se ele desenhou uma notícia de maneira maliciosa para causar determinados efeitos políticos ou determinados efeitos econômicos e por esse motivo enfim em torno desses dois pontos giram as controvérsias de definição eu sou da opinião tem uma outra escola que tem evitado esse termo fake news ou notícias falsas e optado por tentado descrever por meio do que aparece do fenômeno empírico que está aparecendo e a gente digo a gente essa tendência essa corrente a gente tem usado um termo chamado o termo de notícias hiperpartidárias que o que caracteriza esse fenômeno é o fato de você ter a emergência de um ecossistema de um conjunto de veículos de comunicação que fazem comunicação hiperpartidária hiperengajada num determinado ponto de vista apresentando isso como se fosse apuração jornalística é uma espécie de simulacro de jornalismo no sentido de que ele tem uma forma jornalística então eu vou ter manchete vou ter um lead vou ter um abre vou ter aspas então simulo o jornalismo a apuração jornalística sem fazer a apuração jornalística porque o que eu estou fazendo mesmo é uma intervenção política fazendo uso desses procedimentos distorsivos na qual eu faço manchetes sensacionalistas eu tiro fatos de contexto etc mas eu faço isso com propósitos políticos ou econômicos ligados a uma determinada posição política mesmo quando eu faço com propósitos estritamente econômicos eu estou explorando uma corrente de opinião eu tento surfar numa corrente de opinião para ter ganho econômico e esse ao meu ver é esse a novidade do fenômeno esse fenômeno é novo jornalismo engajado é novo ele tem um pedaço dele que não é novo e tem um pedaço dele que não é novo pedaço que não é novo todo mundo sabe jornalismo a ideia o jornalismo antigo super engajado na qual o dono do jornal está fazendo está defendendo uma posição política defendendo um determinado candidato um determinado partigo é muito antigo a gente olha no jornalismo brasileiro da república velha olha nem muito longe nos diários associados a gente vai ver experiências desse tipo mas não é exatamente isso que é a novidade desse fenômeno ele tem características diferentes nesse fenômeno a gente está vendo por exemplo a migração do fenômeno boato político para a forma jornalística por exemplo se a gente pegar as eleições de 2014 a gente não teve notícias falsas no sentido próprio do termo porque o jogo sujo político de 2014 ele teve a forma do boato e a forma do boato a capacidade persuasiva do boato advém do testemunho advém do testemunho então um típico boato tem o seguinte é alguém que teve acesso a uma verdade que supostamente estava escondida e que está revelando isso ao público e a força desse testemunho que te persuade de acreditar naquela informação então tem sempre essa forma assim está em curso na polícia meu cunhado trabalha na polícia federal está em curso na polícia federal uma investigação então ele tem a força desse testemunho é alguém que supostamente teve acesso a uma informação que estava oculta e que está revelando e esse testemunho que persuade a notícia falsa o poder de persuasão não advém do testemunho advém do fato daquela informação supostamente ter passado por uma apuração jornalística aquilo que te persuade é porque um jornalista supostamente apurou ligou para a fonte verificou e é por isso que ele tem a forma do jornalismo sem ter o procedimento jornalístico ele é pura forma ele emula a forma jornalística ele tenta persuadir por esse meio então o fenômeno quando a gente volta lá atrás para ver os ataques a Hillary Clinton não era boato não era um testemunho de alguém que devia ele apresentava aquilo como se tivesse havido uma apuração jornalística que estava denunciando a rede de pizzarias como é que era pizzarias onde tinha de pedofilia não era uma das notícias só tinha um monte de notícias só sobre a Hillary Clinton então parece que um jornalista foi fez uma apuração fez uma investigação e está revelando o fato e aquilo te persuade porque um jornalista apurou aquele fato mas essa também não é não é só essa novidade porque a outra novidade é que esse tipo esse jornalismo hiperpartidário ou essa emulação de jornalismo hiperpartidário ela não tem poder de difusão de massa ela não é como o jornalismo de antigamente onde tinha um dono de jornal super poderoso que está tomando posições políticas por meio do seu jornal ele tem uma imprensa que ele fica produzindo jornal e tem um sistema de distribuição nós estamos falando de sites que não tem poder de difusão de massa que a home que a página o site não é acessado diretamente nós estamos falando de um sistema na qual eu dependo das mídias sociais para me difundir e para esse sistema funcionar eu preciso de uma sociedade que esteja politicamente dividida então é um fenômeno que é muito irmão de certa maneira ele é efeito da polarização política a polarização política não é só antagonismo político é um antagonismo político tão exacerbado que ele gera posições de alinhamento automático então por exemplo quando um determinado campo toma uma posição o campo adversário automaticamente a nega e gera um processo de reflexão política porque você fica tomando posições de negação do outro campo esse fenômeno que é comum no parlamento por exemplo a gente via tudo que o PT propõe o PSDB é contra isso é uma coisa muito comum no campo parlamentar ele tomou a sociedade civil e essa mudança da sociedade civil ficar dividida politicamente dividida um amplo setor da sociedade civil ficar extremamente apaixonada extremamente antagonizada ao ponto de tomar posições automáticas tudo que um determinado campo eu automaticamente nego é um fenômeno novo e é esse fenômeno novo de uma sociedade dividida que é o ponto de apoio para a difusão desse pseudo jornalismo hiper partidarizado porque ele não tem difusão de massa como ele se difunde ele se difunde semeando essas notícias nas mídias sociais e contando com a paixão política para se disseminar como a gente sabe eu tenho um tempinho? tenho uns minutinhos como vocês sabem o campo político brasileiro está dividido em dois campos a sociedade não só o campo político como a sociedade brasileira se vocês quiserem a esfera pública aquele pedaço da sociedade que discute assuntos políticos fora do estado mais ou menos para vocês terem uma ideia uns 15% da população brasileira discute com frequência assuntos políticos fora do estado essa pessoa essa parcela que ela é minoritária mas ela não é nada desprezível porque os outros 85% estão conectados com elas o brasileiro médio tem 200 conexões numa rede social então todo brasileiro está conectado com alguém que está polarizado desses 15% que está polarizado esses 15% que estão polarizados eles estão num jogo estão divididos em duas interpretações uma que diz o PT a grande quadrilha tomou o estado brasileiro ele é um câncer que precisa ser extirpado da vida política então enfatiza o discurso anticorrupção e atribui digamos assim o máximo dessa corrupção a um partido político que é o PT a gente tem um contradiscurso a esse que é o da esquerda que diz essas pessoas que dizem que são contra a corrupção na verdade elas são contra os pobres e elas estão travestindo a sua intolerância às políticas sociais dos governos petistas estão travestindo a sua intolerância de sentimento anticorrupção e basicamente tudo a gente fez um monte de levantamentos quase tudo por exemplo a gente fez um levantamento agora recente por uma revista 85% do que foi compartilhado num período que a gente pegou de duas semanas 85% das notícias mais compartilhadas são ilustrações dessas duas teses por quê? porque essas duas teses tomaram dividiram a sociedade brasileira e as manchetes que ilustram essas teses elas são compartilhadas com muita paixão política porque elas porque as pessoas estão em guerra e se sentem num processo de guerra de informação política então elas recebem isso e falam ah, está vendo petista toma isso petralho o outro lá toma isso coxinha e esse ato de guerra onde o ato de compartilhar é um ato de guerra para você atacar o campo adversário ou referendar ou afirmar a sua posição política faz com que a segunda fonte de informação dos brasileiros depois da televisão que são os meios digitais seja tomado por informação de baixa qualidade por esse motivo quando a gente analisa esse fenômeno a gente vai ver que todos esses sites de notícias eles estão vinculados a páginas de facebook hiper engajadas que tem a única função de semear notícia então eu tenho um site que muito pouca gente acessa diretamente a home que não tem capacidade de fusão de massa mas ele está vinculado normalmente a um conjunto de páginas e essas páginas elas têm a capacidade de semear notícia elas jogam lá dentro e elas deixam a polarização política fazer o resto do trabalho de maneira que quando um brasileiro médio abre a sua timeline o seu feed de notícias ele vê o resultado desse bombardeio como as pessoas que se interessam por política estão extremamente divididas e estão politicamente apaixonadas e só estão compartilhando notícias que afirmam a sua posição ou atacam o adversário segundo essas duas narrativas simplificadas o que acontece é que o nível de informação de uma maneira geral cai e a gente se vê nesse buraco onde a gente está e é um buraco que não diz respeito só a esses sites alternativos porque esse ambiente ele contamina também as grandes redações porque todo jornalista sabe que se ele fizer uma manchete que atende a um desses dois discursos a sua matéria vai ter grande desempenho isso é uma pressão não muitas vezes implícita para eu empurrar um pouquinho a minha manchete para lá para a minha matéria ser muito mais divulgada e portanto ela ser muito mais lida e o resultado disso é que não apenas a mentira a mentira está prevalecendo também mas a mentira ela é menos comum nesse fenômeno do que a gente pensa o que caracteriza esse fenômeno é que esses procedimentos de distorção e de jornalismo como simulacro estão dominando a segunda fonte de informação dos brasileiros não só dos brasileiros de outros países também não só dos brasileiros não só dos brasileiros Obrigado.